Música Dia 3 Disse Deus a Moisés Eu sou o que sou É isso que você dirá aos israelitas Eu sou o que me enviou a vocês Êxodo capítulo 3, versículo 14 Como você conhece a Deus? Você já parou para pensar nisso? Que tipo de imagem você construiu No decorrer da sua história de vida de Deus? Ou sobre Deus? A imagem que nós temos Que adquirimos desde a infância Diz que Deus é um ser Ou uma pessoa idosa Com uma barba farta Que está sentado num trono Com seu cetro De poder e autoridade E inacessível Talvez essa seja a imagem que você tem de Deus Mas quando nós lemos a palavra Quando nós lemos a palavra de Deus A Bíblia Sagrada Deus se revela de muitas formas Mas se tem algo precioso Para colocarmos no nosso coração No dia de hoje É que Deus se revela como Eu sou Talvez você olhando para o Antigo Testamento Você vai ver essas rasuras Esses milagres acontecendo Deus falando de diversas formas Mas quando Ele fala a Moisés Diga que eu sou Te enviou Ele está falando sobre o seu nome Sobre quem Ele é E no Antigo Testamento Você encontra diversas qualidades Que designam um nome Ou o nome que designam qualidades Mas no Novo Testamento O Deus que você precisa conhecer Também se revela como o grande o Senhor Deus se fez homem Habitou entre nós E quando Ele encontrou uma mulher Que buscava felicidade Nos relacionamentos interpessoais Ou em relacionamentos afetivos Ele falou a ela Eu sou a água da vida Tudo que você precisa Você encontra em mim Se você quer ser feliz Você encontrará essa felicidade em mim Logo depois Jesus ensinando uma multidão E desde o alvarecer Ele estava caminhando com Ele Ouvindo os seus ensinamentos Desejosos Para descobrir coisas novas sobre Deus Ou porque estavam famintas Ou de repente para ver um milagre Um feito extraordinário Feito por Jesus Mas Jesus se apresentou a elas também Como eu sou Eu sou o pão da vida Aquele que vier a mim Não terá mais fome Se você vem a mim As tuas necessidades serão supridas Se vocês me derem ouvidos Vocês encontrarão descanso Para as vossas almas Mas o que Jesus fala Para aquelas pessoas que andam por aí Sem saber a direção em que devem ir Sem uma luz Sem um foco Sem saber por que estão aqui Por que sequer existem Ele vai dizer em João 14,6 Eu sou Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Tudo que você procura Está em Jesus Conheça-o de verdade Como o grande eu sou E você vai ser capaz De perceber Que ao olhar para o seu coração Talvez tenha também Alguém tentando se autoafirmar Ou se afirmando como eu Mas é um pequeno eu Diante do grande eu sou João João Batista Nos incentiva A diminuir A cada dia Para que o grande eu sou Cresça nas nossas próprias vidas Que Jesus Seja o eu sou Para você Dia após dia Que Jesus Obrigado.